E há uma semana do segundo turno em São Paulo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, reduziu a distância do primeiro colocado na corrida eleitoral, o atual prefeito Bruno Covas. Segundo o Datafolha, Boulos passou de 42% para 45% dos votos válidos entre a pesquisa feita na semana passada e o levantamento desta segunda-feira. Já Covas, o vencedor do primeiro turno, oscilou negativamente de 58% para 55%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto ouviu 1.260 pessoas. Encomendado pela Folha, o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP0985-2020. Um minuto, Augusto. Os institutos de pesquisa sempre se defendem com essa história da margem de erro. Se você joga um para cima e o outro para baixo, a diferença aumenta bastante. Outra falácia que precisa ser desfeita aí nessa véspera de eleição é que se você tem 10 pontos de diferença, pontos percentuais, na verdade são 5, porque basta que um mude para o outro lugar que caia em dois pontos. Não é bem assim, a pessoa desiste de votar em alguém e vai para uma outra posição também. Agora, o que mais me chama a atenção, e eu acho que é o que vai decidir essa eleição, é o número de abstenções, votos nulos e votos em branco. A soma desses três, dessas ausências e da presença de quem não votou em ninguém supera a soma dos dois mais votados. Se você pegar a votação do primeiro turno, do Boulos, e a votação do Covas, fica bem abaixo dos 3 milhões e tanto de votos, de pessoas que não votaram em ninguém. Se cair a abstenção do segundo turno, muda tudo. Ou seja, falei bastante para dizer que está tudo indefinido. Boa, Augusto. Um minuto para vocês, Zé. Pois é, olha, desde o início eu dizia que o favorito em São Paulo é realmente o Bruno Covas, mas que o Boulos ia fazer frente e não seria um passeio, e não será. Há aí uma clara tendência de alta do Boulos e uma indicação de que as pessoas estão ali meio cansadas do PSDB já e é um desgaste natural do tempo. No Rio a situação está definida, né? Crivella vai perder e Eduardo Paes deve ser o prefeito. E há uma briga boa de se acompanhar. Lá em Recife, a Marília Raiz pode ser a única do PT a assumir uma capital. E também Fortaleza, o capitão Wagner, indicado do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz agora que não é apadrinhado do Bolsonaro. Então são várias disputas. São Paulo é mais importante pelo número de habitantes e PIB, né?